Música Juga, juga bala, bombo de tudo na TV Vai levar uma louça pra mãe, vai ficar uma lenha pro pai Esse é meu sucesso! Alô galera da Rede Maço! Estamos aqui hoje para mostrar pra vocês a sequência de um programa Lembra que dias atrás nós mostramos como é que é feita a coleta do lixo Tanto do orgânico, do residencial, quanto da seletiva? Pois bem, hoje nós viemos aqui a cidade de Ponta Grossa mostrar pra você Como é que funciona o processamento disso aí, daquele lixo que é o reciclável Pra isso estamos aqui ó, na Acamaro Pra mostrar pra você como é que é feito agora o processamento Daquilo que é recolhido através lá do pessoal da coleta do lixo reciclável Vamos ver como é que é? Ah, tem uma máquina que devem impor O pessoal vai trabalhando como é que faz a separação O que é e o que não é reciclável Vamos desvendar isso tudo pra você Bora lá! O Pouco de Tudo tá começando! Nós já estamos aqui na Acamaro Que é uma associação de catadores Que se reuniram para fazer a diferença na vida das pessoas E na deles também, é claro Vamos dar uma basculhada, o que é que tem aqui ó Uma geladeirinha aqui pra eles tomarem uma aguinha gelada Ou as loucinhas aqui já pra tomar o café Olha aqui o que eu já achei ó Uma basculhada de laranja O pessoal trabalha bem, mas tem que se sustentar né gente? Agora nós vamos lá pro barracão pra ver como é que tudo isso funciona Todo o sistema, como é que as pessoas fazem a separação e tudo mais Olha o cachorro! E lá vamos nós! Vem conosco! Aqui nessa caçamba aqui parece uma reunião lá no bar do Jango Olha o que que tem dentro Só caco Garrafa e caco e vidro Olha quanta garrafa Olha aí ó gente O pessoal fazendo o trabalho do reciclado Eu duvido que esse operador dessa máquina não pegue aqueles ursos naquelas maquininhas Que você põe a doer real lá e vai o urso Pega o urso aqui Esse aqui certeza que é um urso Ele é tiro daquelas máquinas E nós já estamos aqui no barracão E vamos conversar com ela A Eliane Oi Eliane Bom dia, bem vindo a Camaro Obrigado, olha aí ó A Camaro Tem alguma sigla especial que quer dizer a Camaro? O que que quer dizer a Camaro? Você sabe? Não Deve ser a associação dos catadores Com reciclagem Isso aí Isso aí E é isso que é? E é isso que é Eliane, conta pra nós Mais ou menos Quantas toneladas, quantos quilos são processados aqui dentro do barracão Por dia ou por semana? Separado por semana De nove a dez mil quilos por semana E isso de todos os produtos? Não, só o material reciclado que não coloca eletrônico Isso vai ser o plástico, papelão ou vidro? O papelão ou vidro O que que é que vem mais? Plástico, papelão ou vidro? Vidro Vidro que vem mais? Vidro vem mais A turma bebe bastante Chegamos então a conclusão de que O povo bebe muito mais do que usa papel Com certeza, é verdade Olha gente Aqui é feito todo o processo de separação Você pode mostrar pra nós, Eliane? Porque aqui tem uma montanha Ah, antes disso só deixa eu falar Existem duas maneiras que o lixo reciclado chega aqui Uma delas é pela... Feira Verde Pela Feira Verde Onde o pessoal, é um projeto muito legal isso O pessoal leva o seu lixo reciclado e troca por frutos e verduras E a outra é as coletas dos... A coleta seletiva Dos caminhões que vão lá nos pedes e nas escolas E nas casas, nos lugares específicos já Aqui está o depósito daquilo que chega para ser processado Para ser reciclado Para ser reciclado e mandar para os lugares certos Sim Quanto tempo leva? Ó, venha ver Vem, Eliane Vem aqui Essa montanha aqui Quanto tempo leva pra separar isso tudo e deixar pronto e mandar? Duas semanas Com duas semanas você faz tudo isso? Com duas semanas fazemos tudo isso Tá vendo? E você com duas semanas fala assim Já ainda consegui emagrecer com duas semanas Olha aqui, ó Olha o tamanho da montanha Aqueles processos com duas semanas Você aí sequechando o quê? Indecência Agora nós vamos vir mais pra cá Porque o processo é assim O lixo chega, ele é colocado aqui Aí vai lá pra mesa Mandado pra esteira Pra fazer a separação E qual que é essa separação? É separado plástico, papel, vidro, metal, latinha É porque cada um tem um jeito certo Sim Vamos lá dar uma olhada? Vamos lá dar uma olhada Vem Ah, e lembrando também, né Eliane Que a maior parte das pessoas que trabalham aqui são mulheres São mulheres Temos sete homens O resto tudo mulher Por que, senhora? É que a mulher aguenta mais Porque a mulher aguenta mais Com certeza E os homens que estão aqui são porque são bons mesmo Porque são bons Porque senão não aguentam E senão não aguentam E nessa mesa, então, é que eles separam todas as coisas pra poder mandar É, separado 26 itens, né? Incluído o isopor, né? Ah, olha aí Ah, essa é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho Que o isopor é um jeito diferente Nós já vamos mostrar Mas antes aqui, ó Aqui são separados Aqui estão as embalagens plásticas coloridas E daí tem que separar colorido da incolor Colorido da incolor O pet branco A sacola minha, tudo separado Tem que ser tudo certinho, cada um com a sua turma Cada um com a sua turma E daí, mas isso daqui não é moído aqui, né? Ele é só separado Ele é prensado Ele é prensado aqui Mandado e fardado E daí vai no fardo Vai no fardo Pra outra empresa que vai processar, né? Pra outra empresa Entendi Ó, aqui papelão, ali sacola Aqui tem garrafa azure Ó Aqui tem garrafa florida Tem caixa de papelão Olha lá, isopor Tem de tudo Agora, vamos desmistificar uma coisa Sabe, Eliane, aquelas tampinhas de iogur Que você abre assim, daí Dá aquela lambida E aquela tampinha Joga no lixo reciclável Ou joga no orgânico? Joga no orgânico Porque aquele não reciclado ainda A tampinha não recicla? Não, nem o copinho dele Nem o copinho não recicla? Nem o copinho dele ainda não É mesmo? Tá vendo, gente? Tá vendo só como é que é? E a caixa do leite, por exemplo A caixa do leite é aquela tetapax Que eu falo, né? Aquele é recicla? Aquele é recicla Mas tem um porém Você aí da casa Pra facilitar o trabalho desse pessoal Que faz com tanto carinho Com tanto amor Tire todo o leite que tem dentro da caixa E enxague Senão fica aquele leite E aquele leite azeda Azeda, coalha Na hora de passar lá na prensa Aí vem tudo aquele cheiro desganhento Que ninguém precisa estar sentindo Então você pode colaborar também Com o trabalho dessas pessoas Que ajudam a manter a nossa cidade limpa E ainda processando os produtos reciclados É ou não é verdade? É verdade Se fizer isso já ajuda, né? Ajuda bastante E falamos também Que aqueles pacotes de salgadinho Ah, esse é reciclado ou não? Esse é lixo também Esse não é reciclado Não é reciclado Não, e é mandado bastante pra nós Então, gente, ó Às vezes O pacote é barulhento, né? Aqui é legal Faz barulho Esses pacotes é bom de noite De madrugada, né? Fazer barulho A pessoa vai comer um pedaço ali, né? Eu me lembro da época Quando andava nos ônibus Nós nunca pegava esse sargadinho Porque era em dez no ônibus, né? Na hora que você abria um pacote Então, é melhor evitar E esse daí, gente Não é reciclado, então Aqui, pelo menos aqui Então você não precisa colocar lá no seu reciclado Outra coisa que vem pra cá e não é reciclado Normalmente o que as pessoas mandam É roupa Roupa? Roupa Calçado Roupa, gente Pelo amor de Deus A Cicum Party não é reciclado Você já chegou a pegar alguma peca, velho? Ah, já vi, né? As peca é uma capa de coxada Verdade E aqui também a gente encontra muita coisa Que não é lixo, né? Que não é lixo Que as pessoas se desfazem Mas que pode ser reaproveitado, né? Porque aqui também recebe eletrônico, né? Eletrônico Todo tipo de eletrônico nós recebemos E a parte de bateria, de celular, essas coisas? Esse nós também recebemos Mas se você chegar, tem uma outra destinação, né? Nós temos destino, com certeza Então, tá vendo? Tudo isso Você aí na sua casa pode ou então levar a um PEV Ou então pedir que o caminhão passe lá na sua casa E recolha todo esse lixo Que aquilo vai ser processado E vai ser usado lá na frente Oi, meninas! Viu? Vocês estão separando aqui Já aconteceu de alguma vez dar o desentendimento E fazer uma guerrinha de lixo? Não Ou então já deu vontade De pegar uma garrafa e socar na cabeça toda Já? Aqui, eu coloquei já Brincadeira, gente Tudo isso faz parte Porque aqui é um trabalho duro É um trabalho difícil Mas sempre com um sorriso no rosto Essas meninas acabam de provar isso para nós Vamos lá, vamos ajudar Não é só falar Vamos fazer também Pronto Obrigada Bernardas que ajuda Eliane, você parou lá Vem para cá para prensar Para prensar Aqui os meninos estão prensando É papelão ou esse, meninas? Papel misto Essa é papel misto? Papel misto Que daí vai ser amarrado Vai ser feito fardo para levar para lá Mas essa máquina, ela prensa tudo, né? Ela prensa tudo Papel, plástico Plástico Menos sucata Sucata não Sucata nem vidro Sucata nós vimos lá fora Que o caminhão ele já pega Com aquela mãozona ali Você imaginou aquela mão Para bater um bolinho Das três horas da tarde? Fazer uma massa e ela Nossa, o cara é divino, né? Imaginou? Que beleza E o vidro também não é aqui E vai lá para aquela Nós vimos também lá Vai lá para aquela outra caçamba Aí o caminhão vem Pega e leva já daquele jeito Vai ser parado lá fora Entendi Aqui então Ela vai prensar o plástico E o papel Papelão PAD colorido As garrafinhas Tudo, né? Tudo, tudo E daí é feito o fardinho E o despachado Fardinho e o despachado Tá E essas meninas aqui Você acha que elas Se elas for bater uma queda de braço Aqueles francês Capiazado Elas ganham dele? Nossa, eles nem vão querer Saem correndo Aqui sim tem força, né? Ah, com certeza Aqui tem força E tem técnica, né? Porque para trabalhar com isso Estou vendo que elas têm Protetora auricular Elas estão com a botinha Que tem o líquido de pé Com todo o EPI necessário Para trabalhar com segurança, né? Com segurança Tá vendo? Que legal Louca do céu Tá vendo que você tem uma prática Para amarrar isso aí, né? Tem Você algum dia já amarrou alguma pessoa? Ainda não Mas estou querendo Mas imaginou você na casa assim Ai, deixa o saco aí Seu caco Se não te amarro Já aconteceu de você falar isso? Ainda não Tomara que não seja comigo também, né? Deus ouviu Imaginou me amarrar E eu ficar aí preso E Deus ouviu Que fardão, né? Eu não sei É bem pesadão que fica, né? Pesado Quantos fardos desses são feitos por dia mais ou menos? Ah, oito fardos nós vemos Oito por dia Por dia Vai ficar bem pesadão, né? Vai ficar pesado Mas olha aqui, ó Quanto papel que era para estar na natureza deve ter Quer dizer, era para estar não Vai parar na natureza Esse aqui, por sorte Pela consciência de quem depositou lá no lixo reciclado Veio para cá Mas isso aqui podia estar inteiro na natureza Nos rios Entupindo aí as redes de esgoto das cidades Seja consciente Faça a separação Encaminha para o lugar certo Isso aqui vai ajudar outras pessoas Também a fazer o seu trabalho E a melhorar a qualidade da vida E principalmente cuidar do meio ambiente Esse terreno aqui Ih, Eliane É da prefeitura, né? É da prefeitura E eles fazem a secretaria de meio ambiente Que dá todo o suporte Para que vocês possam fazer o trabalho de vocês também, né? Sim Na realidade é a prefeitura que sustenta mais em tudo, né? Que faz toda a sustentação do lugar Agora aqui nós vamos conhecer um negócio diferente, né? Sim Aqui nós vamos conhecer a máquina de usupor Que Ponta Grossa é a única cidade do Paraná Que tem a máquina de usupor Que recicla o usupor E daí ela mói esse usupor? O que ela faz? Ela mói Ela derrete Ela derrete Ela derrete? Ela derrete Mas é com o que é isso? Com fogo? Não Ela é a 160 graus Meu Deus Vamos conhecer então Vamos ver o que acontece Vamos lá ver a máquina que beneficia o usupor para reciclar Eliana, tem que colocar alguém, tem que colocar alguma coisa, tá vazando ali, ó Tá vazando, ela já vai tirar Tá saindo fora, né? Eles estão colocando aqui, mas lá em um tamparo, tá vazando? Não, tá vazando Ali, gente, já sai o usupor beneficiado, derretido, que entra dentro dessa máquina Mas não é todo usupor que dá, né? Não, nem todo, né? A bandejinha que tem, aquela bandejinha de carne, aquela lá é lixo Aquela que é preta, que tem aqueles furinhos, né? Que tem furinho, a preta e a branca Essa não vai? Não, essa não vai, essa não é reciclada, né? Aí, mas as outras são? As outras são, todas são Aquelas que são sequinhos, os usupor que são sequinhos são Tudo que é sequinho e limpo, né? Aqueles, por exemplo, que vem embalado a televisão, dentro da caixa, que lá vai? Aquele vai O usupor que não usa mais, que usava pra levar cerveja na praia, vai? Vai também O outro usupor, o usupor é esse que vai, de repente, assim, nos forros das casas Que eles colocam pra fazer aquele isolamento, que não usa mais, descarta, vai? Depende, que tem o usupor que ele é misturado com uma massa, daí aquele lá não dá pra... Aquele não pode, tem que ser só usupor, mas aqui tem várias cores Tem de várias cores A cor não importa? Não, a cor não importa Desde que ele não seja molhado, umedecido e tudo mais Ele seja limpo e seco Tá valendo Tá valendo E ó, daí eles colocam o usupor ali naquela boca Ele passa lá por dentro, derrete e sai ali embaixo Ele tritura lá e sai ali embaixo Aquilo que tá saindo ali já é o produto final Ele já tá aí o produto final E aquilo que tá dentro dos bags é tudo que a máquina produz Foi o que a máquina já produziu Olha só gente, isso aqui ó Fica duro como uma roça, ó Eliane, você sabe a destinação disso aqui? O que eles fazem com isso aqui daí? Esse aí é feito moldura pra quadro, pra espelho, rodapé Ah, olha só, então a partir disso aqui são feitos até rodapés pras casas, moldura pra quadro e tudo mais Quase, espelho Que legal E essa máquina então que você tava me falando Ela é uma das únicas aqui do Paraná Do Paraná, nós somos a... É a única Que tem, é Que faz o beneficiamento Sim, e contando pra sociedade já saber Nós já tiremos mais de 50 toneladas desde o flor que ia pro lixo Nós já reciclemos 50 toneladas, 50 mil quilos 50 mil quilos Disso aqui Desde o flor Agora você, 50, mas o que eu digo é 50 toneladas, isso aqui já pronto sim Esse aqui já pronto Agora você imagina o volume disso antes de derreter Gente, é muito desopor Parabéns a Camaro, parabéns àqueles que separam também Só que só pra você ter uma ideia da proporção, quer ver só? Vai fazer uma rosquinha dessa daqui, ó Eliane, quanto desopor que vai? Vai um bag Um bag desses aqui, cheio de desopor, não disso, né? É que isso aqui já tava utilizado? Mas um bag desse, cheio de isopor Pra fazer uma rosca dessa aqui Uma rosca, uma ou duas dessas Barbaridade É isopor, né? É infantil E lá, se nós pôr a mão naquele que tá bem molinho Queima? Queima Ele sai bem Tem a luva própria pra pegar ele Ah, tem, mas tem toda a EPEIDA aí, né? Tem, tem a EPEIDA Mas se meteria a mãozão, ele já sai no gritinho Está gritando Ó Ó, essa daqui, ó Por ser uma rosca assim Mais pro vermelho Nós vamos deixar pendurada aqui na parede E eu vou falar que essa aqui é a rosca do Jocelito Então quando você vier aqui e quiser ver a rosca do Jocelito É essa aqui, ó Nós vamos deixar ali na parede em exposição De repente tá escrito aí embaixo Rosca do Jocelito Se você nunca viu antes e quer ver agora Aqui está a rosca do Jocelito Tá vendo só, gente? Que trabalho maravilhoso De várias formas Primeiro, cuida do meio ambiente Segundo, reaproveita E cuida do meio ambiente de novo Porque árvores que poderiam ser derrubadas pra fazer o outro papel Não precisa porque esse aqui tá sendo reaproveitado E principalmente porque emprega Olha quantas famílias que vivem a partir disso E depende também de você aí na sua casa Fazer a separação correta A separação certa Encaminhar para as partes certas Pra poder ter tudo isso aqui que a gente tá vendo E principalmente a Feira Verde Que é tão legal, né, Eliane? A Feira Verde é um projeto muito bonito, né? Que essa produção Você vai trocar o lixo reciclável por alimento Isso é digno de respeito, de carinho, de louvor Assim como o trabalho de todas as pessoas que estão aqui Porque cuidam da nossa vida também Ajudam a manter a nossa cidade limpa A nossa cidade organizada Eliane, eu só tenho que te agradecer Muito obrigado, viu? Obrigado a você Deus que ajude pelo trabalho que vocês fazem Meninada, parabéns pra vocês! Faz um trabalho lindo e maravilhoso E a vocês aí da Rede Massa Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por ter ficado junto com a gente E aqui nós nos despedimos com um grande abraço Dizendo a todos Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser Tá bom? Um abraço! Tchau! 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 Tchau!